E aí, pessoal! Beleza? Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bom dia, galera! E aí, pessoal! Aqui é o Estevam. É... No vídeo, o... Também eu vou deixar aqui no... Também eu vou deixar... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Música 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 que pra mim é muito importante, o canal está crescendo e eu estou muito feliz. Beleza? Até a próxima!